Música Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu reino Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Aqui na terra Encontre os céus Dá-nos hoje O nosso bom de cada dia Sacia a nossa fome Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos demetores Assim como imitamos o seu passo Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Livra-nos do mal Porque Deus Somente Deus Totalmente des convinced É o reino É o reino O reino O reino E o cará É o reino O reino É o reino O reino O reino